Música Cachoeira do Sul possui dois quilombos legalmente instituídos. O quilombo Cambará e o São Sebastião, na região do Irapuá, interior do município. Sem estatística oficial e precisa, a projeção é de que os dois abriguem em torno de 50 famílias. Atualmente, para contar com atendimento em saúde, essas pessoas contam com uma equipe volante de profissionais na UBS 13 do Irapuá, distante do quilombo. Essa realidade deve mudar. É que Cachoeira do Sul foi incluída em dois programas através de resoluções CIB, definidas por grupos de gestores em saúde. Uma institui o incentivo financeiro Estratégia de Saúde da Família Quilombola, no valor de R$ 87 mil, que vem justamente ao encontro das necessidades dos dois quilombos locais. Essas duas comunidades ficam na área de abrangência de atendimento da equipe volante Sul. E a unidade mais próxima deles é a unidade do Irapuá. Mesmo assim, não é tão próxima. Alguns têm dificuldade de acesso, ou por questão de horário, ou porque é um pouco mais longe, às vezes precisa do transporte, não tem, enfim. Então, existe um projeto, por conta da própria comunidade do Quilombo Cambará, de um espaço multiuso, que já está em construção, e que eles pretendem reservar um espaço para duas salas de atendimento de saúde. E nós contribuiríamos, quer dizer, poderíamos utilizar, porque quem vai decidir isso é a própria comunidade, parte deste recurso para ser utilizado, para fazer essas melhorias, para possibilitar o atendimento da equipe lá naquele espaço, que fica muito mais acessível para toda a comunidade. A outra resolução institui o Programa de Combate ao Racismo Institucional na Atenção Básica. Esses recursos, eles deverão ser trabalhados para a comunidade como um todo, mas principalmente e prioritariamente para os profissionais de saúde, porque nós temos que combater o racismo que acontece dentro das instituições de saúde. A definição sobre a forma de aplicação das verbas está sendo em conjunto com as comunidades envolvidas que somente agora estão se mobilizando e entendendo esse processo. Vânia Pedroso, presidente da Coordenadoria Municipal das Políticas Públicas de Promoção da Igualdade Racial, está satisfeita com a participação dos quilombolas na elaboração e no andamento dos projetos. Eu estive falando com um rapaz de lá, que é o líder do quilombo, Márcio, ele está em construção lá de um centro esportivo, e até foi discutido em reunião de usar uma parte para conseguir fazer uma pecinha onde fossem atendidas as pessoas de lá, do quilombola. Então, eu acho que será muito importante, sim. No início, a gente até teve dificuldade, quando a gente começou a fazer as reuniões, porque pessoas, a parte mais interessada, que era eles, não apareciam nas reuniões. E agora a gente conseguiu a unir. A última reunião foi muito boa até porque veio o líder de lá, que é o Márcio, veio a mãe dele, e eles estão cientes disso, sim. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul vai discutir diversidade na ciência. Quarta-feira, às sete e meia da noite, no Salão de Atos da URGS, a física britânica Jessica Wade abordará o tema. Jessica é uma pesquisadora que atua no mundo inteiro para estimular a produção científica feminina e o aumento da visibilidade deste trabalho. Já recebeu diversos prêmios e foi considerada uma das dez personalidades mais importantes da área no ano passado. O evento será gratuito, com tradução simultânea, e faz parte da comemoração dos 85 anos da Instituição de Ensino Superior. Nesse primeiro dia de primavera, uma massa de ar frio e seco ganha força em todo o Rio Grande do Sul, com isso as temperaturas ficaram mais baixas nesta manhã, porém, com o decorrer do dia, há um aquecimento, e a tarde será amena e ensolarada em todas as regiões. Não há previsão de chuvas para esta semana. Em Porto Alegre, o dia é ensolarado, com a temperatura ficando entre 8 e 19 graus. Em Santa Cruz do Sul, no centro, a mínima é de 5 e a máxima chega a 19. Na fronteira oeste, em Alegrete, os termômetros marcam entre 7 e 21 graus. Sol brilhando, céu azul e ventinho gelado. A primavera chegou na madrugada de hoje, às 4 horas e 50 minutos, preparando a transição para o verão. Nunca pensei que em plena primavera eu ainda estivesse caminhando, fazendo exercício de busão, de lã, né? Mas que bom. A gente sai de casa, a partir, chegando na chegada do verão, fim de ano, tudo muda. A estação das flores, neste ano, promete dias mais fresquinhos, com variação ampla de temperatura entre a manhã e a tarde, de agora a outubro, esquentando mais até dezembro, ao aproximar-se do verão. Quanto às chuvas, a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia é de volumes um pouco acima da média para o Rio Grande do Sul, com uma primavera sem fortes interferências de fenômenos climáticos. Com o final do Euninho, lá nos meados do mês de julho, a gente agora está num período de neutralidade. Então, quanto a Euninho ou Larinha, não teremos nenhuma influência com relação a esses fenômenos. Pode-se ter alguma influência, principalmente no regime de chuvas ainda, com relação às temperaturas do Atlântico Sul. Mas, no momento, também não está havendo nenhuma anomalia que nos leve a acreditar em uma variabilidade maior do que aquela que a gente já está esperando. Ou seja, uma primavera dentro do padrão climatológico, uma primavera normal para os nossos padrões aqui do Sul. Resultado de muitas disputas, polêmicas e tensões, a Lei da Anistia, de agosto de 1979, marcou a abertura política, um passo importante na longa caminhada do Brasil para o retorno da democracia, que só viria mesmo nas décadas seguintes. Uma exposição no Memorial do Rio Grande do Sul recupera essa luta, travada por movimentos sociais e grupos organizados da sociedade civil. No espaço, a busca por justiça ressurge em banners e no farto material de época. Com peças de acervo do Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul e do Museu da Comunicação Hipólito José da Costa, a exposição traz fotos, documentos, vídeos, jornais e material de campanhas que circulavam nas ruas. E mostra como o Rio Grande do Sul participou dessa luta, formando atos de conscientização e organismos locais para enfrentar o regime, como o Movimento Feminino pela Anistia, que se embrenhava por todo o país. O Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul abriga a documentação produzida pela polícia política na época. Então, nós temos toda essa documentação de controle, de monitoramento e também temos arquivos de pessoas que lutaram contra a ditadura e doaram essa documentação para nós. Entre eles, principalmente, o acervo do Movimento Feminino pela Anistia aqui no Rio Grande do Sul, que foi o segundo movimento feminino no Brasil. O primeiro foi em São Paulo, o segundo, um mês depois, foi aqui no Rio Grande do Sul, liderado pela Mila Caldura e pela Alicia Pérez, mostrando o protagonismo das mulheres na luta em prol da anistia ampla, geral e restrita. Elas, inclusive, tinham a campanha da libertação dos três Flávios, que eram o Flávio Tavares e a Flávia Schilling, que estavam no Uruguai, e o Flávio Kutzi, que estava na Argentina. Até hoje, não há consenso sobre a lei da anistia. A exposição no Memorial do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, tenta recuperar esse momento, recompondo a articulação política daqueles que tentavam encontrar uma solução pacífica para o clima de guerra civil que havia se instaurado no Brasil. Esses movimentos sociais eram os mais heterogêneos possíveis, com as mais diversas pautas. É quando começa o movimento feminino, feminista, o movimento negro, o movimento operário, o movimento sindical, se reorganizando. E eles tinham como pauta comum a bandeira da anistia ampla, geral e restrita. E a anistia que passa no Congresso e depois é promulgada pela ditadura é justamente uma anistia que traz a ideia de perdão e reconciliação e impossibilidade de punição dos torturadores. Isso também está presente, infelizmente, até hoje. Nenhum torturador no Brasil foi punido pelos seus crimes em função da lei da anistia. Mas nós quisemos resgatar também essa questão dos movimentos sociais e de como eles foram fortemente importantes nessa reconstituição e do avanço da democracia para o processo de redemocratização brasileira. A exposição Anistia é um passado presente, com curadoria de Ananda Simões Fernandes e Tatiana de Amaral Maia, fica à disposição do público até 29 de setembro no Memorial do Rio Grande do Sul, no centro de Porto Alegre, de terça a domingo. A entrada é gratuita.